Olá, você tem dois anos de experiência na área automotiva como mecânico de autos e trabalha em alguma montadora? Você sabia que você pode ser aferido como técnico em manutenção automotiva? Diploma técnico por competência, reconhecido pelo MEC, registrado no SISTEC, conforme a Lei 9.394, artigo 41. Se você quer saber mais informações sobre isso, na descrição desse vídeo eu vou deixar um link. Você clica nesse link e vai direto para uma página onde eu vou explicar passo a passo como você vai adquirir o seu diploma técnico por competência. E outra coisa, não esquece de inscrever no canal e ativar o sininho para receber novos vídeos.